Estou falando aqui de Porto Alegre, que junto com o estado do Rio Grande do Sul, tem sofrido com enchentes, a cheia do Guaíba. Estou aqui nesse momento na Orla do Guaíba em Porto Alegre, as quadras de esporte todas alagadas, a água baixou bastante, mas a tragédia é grande. Mas, por conta dessas chuvas, dessa cheia, houve corte de luz em muitas localidades, ou as linhas de transmissão foram alagadas ou destruídas, como no caso lá do Vale do Itacoari, áreas que foram mais afetadas do que Porto Alegre. Por conta disso, muitas regiões ficaram isoladas, sem sinal de internet, sem sinal de celular. E aí, o único acesso que esses moradores iliados tiveram com o mundo externo, o rádio. O rádio de pilha, o bom e velho rádio de pilha, que ao longo desse tempo, da era da internet, do streaming, foi colocado de lado. Mas é numa hora dessa que a gente vê a importância do rádio. Eu posso falar de cadeira, porque sou residente de Porto Alegre, e no bairro onde eu moro, eu fiquei seis dias sem luz. Quarteirões inteiros ficaram sem luz, e por conta disso, as antenas que retransmitem o sinal de internet foram desligadas também, e fiquei sem contato, com contato muito difícil, por pelo menos seis dias. Foram seis dias sem luz, seis dias com contato muito precário de internet. Estamos falando da capital, não estamos falando de áreas remotas do interior, estamos falando da capital. Com esse corte de luz, eu fiquei sem, praticamente sem internet, sem celular. E aí, o rádio de pilha foi muito importante, porque através dele, eu recebi os informes das autoridades, defesa civil, bombeiros, sabia onde estava lagado, onde não estava. É por isso, inclusive, que a Universidade de Santa Cruz do Sul tem uma campanha agora de doação de rádios de pilha e pilhas para essas pessoas que foram afetadas. E, por conta disso, queria tratar de um modelo de rádio, que você pode encontrar em lojas de eletrônicos, ou até mesmo em camelódromos, que são rádios que têm placa solar. Esse aqui é um deles, é um modelo Innova KV 12.0002, da Innova, marca chinesa. Esse aqui não é um rádio top de linha, como os da Texan, né, da DGEN. Esse, eu comprei numa loja de eletrônicos no centro histórico, me custou 130 reais. Mas você pode encontrar por menor preço em outros, no mercado livre, em outros lugares. O interessante desse rádio é justamente essa placa solar. Dentro, ele tem uma pilha, uma bateria de lítio, e esse painel solar, ele carrega a bateria de lítio. Então, assim, a sobrevida dessa bateria é imensa. Então, é muito útil esse tipo de rádio numa situação como essa, apesar disso aqui não ser exatamente um rádio de emergência, que tem até aquela manivela dínamo para carregar também, mas ele atende bem essa necessidade como rádio de emergência. Eu estou mostrando esse modelo, mas existem outros modelos que essa marca Innova produz também com placa solar. Isso é testado e aprovado, porque, inclusive, lá em Gaza, onde os palestinos estão sofrendo uma campanha genocida por parte de Israel, eles ficam sem luz, sem celular, sem internet na maior parte do tempo, com a infraestrutura civil destruída, e aí, esse tipo de rádio é muito útil para que eles tenham informações do mundo exterior e recebam orientações, etc. Então, você pode adquirir esse tipo de rádio. Eu sugiro que você tenha sempre esse rádio em casa, porque essa ideia de que, olha, isso não vai acontecer aqui, nunca vai acontecer, porque essa época já acabou. Com as mudanças climáticas, isso que vocês estão vendo aqui vai ser o novo normal. Então, gente, adquiram esse tipo de aparelho com placa solar. Esse aparelho aqui, apesar de não ser top de linha dos produtos chineses, ele tem algumas funcionalidades interessantes. Por exemplo, ele tem uma lanterna, que é muito boa, tá? Ele tem bluetooth, que funciona perfeitamente, tem entrada USB para carregar na eletricidade, tem entrada para pendrive e tem cartão de memória. Tem essa alça, e ele é muito prático, ele é leve. Ele é feito para você escolher uma emissora, principalmente AM e FM, e ficar sintonizando essa emissora para receber os informes, tá? Então, como eu falei, eu sou prova viva de que esse tipo de rádio, nessa situação, é vital. Ele é AM, FM e ondas curtas. Então, você tem acesso a rádios locais, através de AM e FM, sendo que aqui no Brasil, muitas emissoras de AM migraram para o FM, mas aqui no Rio Grande do Sul, à noite, você ouve muito emissoras Paraguai, Uruguai, Argentina, e as ondas curtas, que é uma ligação externa, uma ligação com o mundo, né? Então, coloquem esse aparelho na sua lista de itens indispensáveis para ter em casa. Isso aqui é bom ter em casa. Você pode até levar na rua, não tem problema, ele não tem fone de ouvido. Ele funciona também como uma espécie de caixa, caixa de som. Mas é bom ter em casa para você, numa situação como essa, que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, não ficar completamente isolado, sem informações. Tá bom, gente? É isso. Abraço.